Falar agora sobre um apresentador dos mais icônicos da televisão brasileira, quem não se lembra de Edson Cury, o Bolinha. Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na minha. Bolinha revelou muitos talentos na música e em seus programas. Hoje a filha do apresentador vive um drama. Ela foi despejada da casa onde estava boa parte do acervo do Bolinha. A Vitória Cury, filha, pede ajuda para tentar recuperar o material. Ele era divertido, genioso e cheio de carisma. Um caçador de talentos da TV brasileira. Candidato número um, abrindo esta bela tarde e noite, Maria Goretti, candidata do Ceará. O destino de um sol. Edson Cury, o Bolinha, morreu aos 61 anos, em 1998. A filha Vitória sente um orgulho danado do pai. Ele sempre foi o meu melhor amigo. Quando eu perdi, eu perdi um porto seguro. E talvez fosse um erro dele, mas ele só soube dar amor. E isso ele não me preparou para a vida. Vida que ficou difícil durante a pandemia. Vitória, que é produtora de eventos, parou de trabalhar. E com isso não pôde mais pagar o aluguel. Foi despejada da casa onde guardava todo o acervo do pai. São 5 mil fotos. São coisas particulares, troféus. Um acervo de um artista, né? O Bolinha era conhecido principalmente pelas camisas que usava. E essa aqui é uma delas. É o único objeto que a Vitória guarda do pai nesse momento. Vitória, o que você vai fazer com ela? Nós vamos colocá-la no leilão para ajudar na vaquinha. Vamos criar outra vaquinha para o leilão. Amigos fizeram uma vaquinha online para arrecadar dinheiro, que será usado para pagar a dívida de 90 mil reais e recuperar todo o acervo que está guardado em um depósito e que ela corre o risco de perder. Vitória agora corre contra o tempo. Tudo o que ela quer é dar a volta por cima e poder um dia homenagear o pai, que vai ficar para sempre na lembrança dela e de milhares de fãs. Eu tenho 23 projetos que eu escrevi. Exposição, livro, documentário. Ele deixou uma história, um legado muito limpo. É muito difícil no meio. Bolinha! Quem puder contribuir, pode fazer doações através do site apoiocoletivo.com barra bolinha. Bolinha Cury. Está aí, está na sua tela, inclusive. Está bom? Tchau, tchau.